Parque Municipal do Mindu Nos últimos 5 anos o Parque Municipal do Mindu Na zona centro-sul de Manaus Registrou um aumento de 500% No número de visitantes Que vão até o local com as mais diversas finalidades Seja para desenvolver um trabalho de pesquisa Praticar exercícios Tomar um café regional Ou simplesmente contemplar a natureza De seus quase 42 hectares Eu não conhecia muito a cidade E agora com o passar do tempo Eu vim procurando os pontos turísticos E é a primeira vez que eu vim no Parque do Mindu Eu só ouvia falar Mas agora parece que ele começou a ficar mais conhecido Então eu vim Nós viemos Não só para mostrar para os intercambistas Mas para conhecer também a nossa cidade E eu fiquei muito feliz Porque é um local bem agradável De se estar, de visitar De conhecer novos climas E de conhecer novos lugares Em 2017 foram mais de 134 mil visitantes O grande jargão dessa recuperação Foi o trabalho socioambiental integrado na unidade Onde nós desenvolvemos projetos voltados para a área ambiental E para a área social Com isso a população voltou a redescobrir a unidade de conservação Que é o Parque do Mindu Entre essas perspectivas O parque adotou o voluntariado de universitários Que desejam usufruir da área para pesquisas e estudos Este grupo de estudantes de biologia Realiza um projeto acadêmico no local A ideia é fazer um monitoramento de duas comunidades Do Saoim de Coleira Que residem na área Participar desses projetos aqui no Parque do Mindu É muito gratificante E também ele acarreta muito para a nossa vida Porque nós temos experiências únicas aqui Como por exemplo esse projeto que nós estamos desenvolvendo agora Que é a observação dos saoins Fazer o seu monitoramento Para observar a sua ecologia E como nós podemos fazer Para evitar a extinção dessas espécies Já que elas estão em grande risco Nós temos aqui um laboratório ao ar livre Que é toda essa beleza que nós temos Nós podemos investigar, estudar E assim nos aprimorar sempre As atividades voltadas à saúde e a práticas esportivas Trazem um número expressivo de praticantes de caminhada E adeptos de esportes Até quem não é da cidade aprova o espaço O parque é bem organizado, limpo Eu acho que essa questão do contato com a natureza Faz toda a diferença Acho que a gente fica bem próximo Dessa questão, de toda essa biodiversidade que tem no parque Então é fantástica a experiência A gente espera que o Parque do Mindu esse ano Bata mais um recorde nessa sua recuperação Socioambiental com Manauara Com as pessoas que visitam a nossa cidade Com as pessoas que têm um interesse Um carinho e um amor pela cidade de Manaus Olha só, Márcia Eu, Bruno Fonseca Eu e Alisson Mota Valéria E alguns amigos A gente já foi ali para o Parque do Mindu Fazer trilha É muito bacana mesmo A gente passar por ali Eu estava estranhando Ele estava confundindo com outro parque Eu estava confundindo Que está tendo problema e tal E não tem nada a ver com a história não, tá gente? Porque ele realmente Ele nunca me deixa no vazio Ele está me deixando no vazio Olha, o Parque do Mindu Eu adoro A minha programação preferida de fim de semana É tomar café da manhã no domingo Essa é a minha programação preferida Adoro E o Parque do Mindu Ele tem um café da manhã Todos os domingos, viu? Ele é aberto a visitação gratuita De terça a domingo Das sete às cinco horas da tarde E está ali na Avenida Perimetral No Parque 10 Na zona centro-sul da cidade Todo mundo sabe onde é que fica o Parque do Mindu Quando você chegar ali naquela bola Já pega para a direita Que você vai encontrar o Parque do Mindu Que é maravilhoso Organizado Super limpo Tem todas as barreiras E as grades de proteção Para poder defender as crianças Para as crianças não caírem das pontezinhas Mas é claro que os pais têm que ficar de olho É tudo sinalizado Para onde você pode ir Tem as pessoas que também fazem Os guias ali É bem bacana mesmo Para você passear Para você levar a sua família Você fica conhecendo também os bichos É muito legal Você pode ir lá e conferir E é uma delícia o café da manhã Eu tenho que falar da comida Porque comida é comigo, né? São 11 horas e 24 minutos E você que está aí do outro lado Acompanhando o programa A gente segue falando de natureza E fala agora de flores Quem aprecia flores de variadas espécies Sabe que todos os anos Manaus sempre recebe a edição do Festival de Olambra Tem girassóis, rosas, orquídeas, mudas Tudo isso faz parte da quinta edição desse super festival E foi o nosso querido Bruninho Que antes dele vir apresentar o programa Ele sai cedinho Chega às 6 horas da manhã aqui na TV Para poder fazer a volta à nossa cidade Trazer as notícias que estão acontecendo E o Bruno Fonseca traz as informações para a gente Bruno Olha, Marcinha Quem foi que disse que aqui em Manaus Não tem primavera? Nós estamos na quinta edição do Festival de Olambra É o festival de flores aqui no centro de Manaus Mais exatamente na Praça da Saudade Onde mais de 200 espécies de flores Entre mudas, entre variadas aí A gente está vendo aí o girassol A gente está vendo orquídea Olha só que lindo, Marcinha E os preços variam A partir de R$ 7,50 Você já pode aí adquirir uma muda Uma flor Uma planta Para você que gosta A gente está vendo aqui Deixa logo pegar aqui no flagra Essa senhora aqui, baixinho O que a senhora comprou aí? Tudo bem? Bom dia O que a senhora comprou aqui? Comprei rosa do deserto Cacto A senhora gosta? Ela põe em casa? Como é que é? Plantas Eu tenho plantas Eu comecei a fazer o meu jardim Como terapia E agora eu estou até Comercializando minhas plantas Olha só que legal Maravilha Isso aqui é muito lindo Eu amo Vale a pena Vale a pena Tá certo, muito obrigado Como é que é o seu nome? Comendo, pode vir aqui Como é que é o seu nome? Ana Maria Pires dos Santos Sou de Urucará Aqui, interior do estado do Amazonas Alô, Urucará Beijo, obrigado Olha só, tá vendo que legal? Então, o Festival de Olambra Ele acontece aqui, né Como eu disse no começo Há cinco anos Aliás, são cinco edições E minha gente É uma oportunidade Para você que gosta realmente De plantas e mudas E flores Olambra é um município Do interior de São Paulo Onde uma colônia De holandeses Iniciaram Esse festival de flores Lá, né Nesse município É uma mistura aí De Holanda com o Brasil Nós vamos conversar Com o coordenador da feira O Sérgio Albuquerque Então, veio de Olambra Para Manaus Esse festival que acontece Já em cinco edições, né Isso Cinco edições Essa quinta edição Em Manaus, né Porque esse festival Ele já roda o Brasil Já faz tempo, né Então, são os produtores De Olambra Que resolveram Levar a beleza Das suas produções Por diversas capitais brasileiras Não só a capital, né Outras cidades também Que não são capitais Como aqui no Acre Já teve em Cruzeiro do Sul Por exemplo, lá no Acre, né E aqui no Amazonas No Belém Aqui no Norte Eles têm vindo também Com bastante frequência agora Olha só O festival de flores A Expo Flores Começou no dia 18 Ontem E vai até o dia 4 de fevereiro Aqui na Praça da Saudade No centro de Manaus Pra você que quer vir Quer conhecer Quer comprar É só Chegar aqui A entrada é gratuita Não paga nada Pra entrar E que horas é que hora? De 9 da manhã Até as 21 horas Tá certo Muito obrigado, Sérgio Pra você Mas tá feito o convite E eu vou ficar aqui Apreciando Já tem muita gente aqui É uma movimentação Intensa A gente pode ver Porque as flores Elas são Mais do que apreciadas Estamos na primavera, hein Márcia Eu volto com você no estúdio Obrigada, Bruninho Olha, o funcionamento É de 9 da manhã Até as 7 horas da noite Né, Bruninho 9 da manhã 7 horas da noite Você tá acompanhando as imagens Desse super festival Que vai Que sempre tem aqui na cidade É a quinta edição E é um amor E o pessoal da banda Tá fazendo Que cantou Tocou no último No ano passado Lá no festival Daqui a pouco a gente vai conversar Pra poder trazer pra você Que tá aí do outro lado Esse pessoal divertido Que tá aqui na nossa banda Mão pra arriba Tá todo mundo com a mão pra cima Aqui 12h28 Quem traz os destaques pra gente Então falei o quê? Eu falei 11h Falei 11h Credo de vocês O Valdir vai falar Agora é Valdir mesmo Não é É Valdir Valdir Traz o recado Alô Márcia Estamos de volta Pra falar do hipermeno Hoje eu quero que você Preste bem atenção Aí em casa No depoimento Da dona Maria Dona Maria do Perpétuo Socorro Ela é aqui de Manaus E ela mandou um depoimento Pelo WhatsApp O problema dela São as câimbras É uma doença hereditária Ela comprou Ela acreditou no hipermeno E veja o que ela fala agora Eu tenho paralisia Periódica Hipercalêmica Eu tenho oscilação de potássio E quando acontece isso Eu tenho câimbras As câimbras assim De uma forma que eu fico sem andar E eu tenho isso Desde que nasci Infelizmente É genético Veio do meu pai E há um mês e 15 dias Eu comprei o hipermeno Mas não reparei nada Foi tomando e tal E fui melhorando Assim de repente Foi me dando aquela força Assim Uma energia Me dando aquela força E eu bem Eu fui emagrecendo um pouco Porque eu tinha muito inchaço Porque isso já tem líquidos também E eu lembrei Que foi depois que eu comecei a tomar E foi ele Porque o que eu estou tomando Só é isso Está esperando o que? É o mesmo problema Pelo qual você vem passando? Compre agora o hipermeno E eu tenho uma boa notícia A promoção Dois frascos por cem reais Voltou! Então aproveite e ligue agora Você faz o pedido por telefone E recebe em casa Dois frascos por cem reais Ou corra para a nossa loja Veja aí onde fica a loja do hipermeno Aqui em Manaus Rua Floriano Peixoto Duzentos e Quinze Embaixo do antigo hotel Amazonas Fica pertinho do Hotway Vá buscar o seu hipermeno Na promoção Dois frascos por cem reais Está aí, está dado o recado Vambora conversar com a banda Mão para cima, todo mundo Mão para arriba Mão para arriba Cacá, Priscila O Cacá Esse que é o idealizador da banda No documento está assim Onde é que veio o Cacá? O Cacá é um apelido Eu não queria contar a história não É interessante Agora Cacá, conta para a gente Você chegou na polícia Já foi pesquisar ali Quem que gostava de tocar um pé de serra Na verdade nós Quase quatro anos atrás Através de um que hoje é capitão da polícia O capitão Igor Reis Que ele é até baiano Ele olha, tu gosta de forró Tem um amigo meu que é da minha turma Que é um outro capitão que é safoneiro Vamos montar um projeto Eu procurei ele Depois achei o Rony Batista aqui Que é da 23ª Rony, bora montar um trabalho Depois entrou o Ed Beis O Soldado Correia Entrou depois na banda Até nós quatro Até nós quatro Nosso palco era uma cama box Que tinha lá em casa Ficavam pulando na banda Que legal isso Era quatro numa cama Mas era só o palco Pulando gente Era o palco Saiando E nós reunimos os amigos Para ir lá para a minha casa Para a minha casa Que nós tínhamos Para poder Agora todo mundo aqui é policial Coloca a foto aí Na verdade hoje Menos a Priscila Que vai fazer o concurso da polícia civil A Priscila Que vai entrar na polícia militar Olha a foto Verdade Ela está esperando aqui Olha Olha que bravesa gente Olha essa bravesa toda Muito sério O sanfoneiro está substituindo O sanfoneiro está substituindo O capitão Demonis Que é o sanfoneiro da banda Esse aqui é o nosso maestro Nioko E aí maestro Ele é da banda É da banda Mói de Choque Tá bom? Banda muito boa Cadê a sirene da Rocan? Pega o do Ricardinho Ricardinho pelo amor de Deus Isso aí que vida Isso Arregaça dessa sirene Cadê o da Rocan? Quem é o da Rocan aqui? Siqueira Edson Siqueira Tu quer o da Rocan? Vem aqui Fala aí Fala aí meu querido Estou falando aqui Para você tocar a sirene E falar aí com a gente Tudo bem mano? Tudo bem O trabalho da polícia É um trabalho muito sério Que a gente sabe Mas tem esse lance Da diversão também É isso que vocês pretendem levar Já fazem isso 4 anos Com certeza É um trabalho estressante A Rocan é um trabalho Dinâmico A gente está nas ruas O tempo todo Queria até agradecer A oportunidade De mandar um abraço Para o meu comandante Imediato Que é o Major Paulo Emílio Você estava de cantão Hoje não né? Hoje não Não graças a Deus Pode mandar um abraço Para o chefe Que está todo mundo Sabendo que vocês estão aqui Isso Se não sabe Não sabia o negócio Continua Pergunta mana O que é? Olha nós temos o Cris Loureiro Que eu chamo de ursinho Por que vocês são chamados De ursinhos carinhosos? Porque nós somos carinhosos Não é para a população Só carinhosos Só carinhosos Cris O programa está demais Hoje no set Olha ali a outra E eles estavam com medo De fazer pergunta Não vamos fazer uma pergunta Não Então bora parar de perguntar Depois a gente pergunta mais Vamos de música Vamos curtir Esse pé de serra gostoso Vamos para arriba Marcelama Vamos para arriba Vamos para arriba Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode rus Na boate dançou Sim, você é bom para aqui Paixão Mas parecia até um frevo Naquele raio do raio Parecia até um frevo Naquele cai ou não cai Parecia até um frevo Daquele vai e não vai Parecia até um frevo Daquele vai e não vai Vem cá coça Coça com dança agora Na dança do coça Coça com dança agora Na dança do coça Vem cá coça com dança agora A dança do coça com dança É show Afasta o safá e vem dançar O forro assim Com a mão para arriba Assim é gostosinho Eita maravilha E deixa o coração E deixa o coração Tchau, 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 tchau Tchau.